...de assuntos governamentais, ele vai falar um pouquinho sobre esse tema que a gente está desenvolvendo na Toyota, com as rotas tecnológicas e tudo mais, e logo em seguida a gente vai partir para a professora Suani, com a professora Suani, que ela vai falar um pouquinho mais para a gente como que o hidrogênio vai ser desenvolvido a partir do etanol e qual é a relação com o nosso carro, o Mirai. Então, vou passar a bola aí para o Noronha. Noronha, está por aí? Oi, pessoal, tudo bem? Vocês me escutam? Oi, Noronha. Oi, professor Suani, tudo bem? Tudo bem, prazer em vê-lo. Oi, prazer em vê-la. Bom, pessoal, eu vou fazer uma breve explicação para vocês aqui, porque hoje a nossa estrela é o RCGI, a professora Suani. Então, só vou contextualizar um pouco aqui para vocês como é a história das rotas tecnológicas aqui na Toyota e como a gente está trabalhando com isso. Tá, só um minutinho que eu vou... Vou tirar aqui. Todos veem a minha tela? Legal. Sim. Pessoal, é só então dez minutinhos aqui rapidinho, só para a gente falar um pouquinho. Acho que muitos devem conhecer o que a Toyota pensa sobre as rotas tecnológicas, para a gente tratar do tema de descarbonização, mas vale a pena a gente repassar aqui. Então, bom, todos sabemos dos problemas, né? A gente tem acompanhado aí o crescimento global e todas as consequências. E a gente, na verdade, a ideia é mostrar que a Toyota já começou essa transição lá atrás. Então, quando a gente lançou o Prius, né? Primeiro híbrido do mundo, em 97, a gente já estava trabalhando com o tema de descarbonização. Já tem números, né? Que mostram a importância da solução tecnológica. E aqui embaixo, né? Aqui a gente sempre dizia que o inimigo era emissão de carbono e não um tipo de tecnologia, né? Não é... O inimigo é claramente a emissão e não o motor de combustão interna ou qualquer outro tipo de solução tecnológica. E baseado nisso, a Toyota, então, fez a sua... Se comprometeu a reduzir as emissões. Isso inclui todas as etapas, né? Da fabricação de um veículo. Então, inclui todos nós, né? Estamos dentro dessa cadeia, né? Desde a parte das peças, da montagem, a distribuição do carro, o uso do veículo e a própria reciclagem, né? E nessa parte do uso do veículo, a gente tem que pensar sempre no conceito que envolva você também entender o quanto que emite de CO2 a produção de um determinado combustível. Então, esse é um tema muito importante também e isso também reforça o quão o hidrogênio de etanol é uma solução muito interessante em relação à pegada de carbono. Bom, nessa ideia, a Toyota desenvolveu, então, várias rotas tecnológicas, deixar mais de 63 veículos eletrificados, mais de 20 milhões vendidos no mundo e redução de CO2. Então, a gente tem várias soluções tecnológicas, né? Isso é o que nós aqui dentro da Toyota chamamos de diversidade tecnológica. Então, baseado nisso, a Toyota desenvolveu quatro soluções tecnológicas que são colocadas em cada país, dependendo do contexto e da necessidade de cada país. Então, a gente tem o nosso híbrido Flex, né? Produzido aqui, produzido em Sorocaba, produzido em Tubo. Então, a gente tem a solução também do híbrido Plug-in, a gente tem o veículo Bateria e o veículo Full Cell, que é o veículo Mirai, né? Qual que foi a ideia da Toyota, né? Lá atrás, quando a gente começou a trabalhar com essa história de você trabalhar a descarbonização, a Toyota, então, criou esse core, chamado esse corpo de eletrificação, que são basicamente três peças, né? Um motor, uma bateria e uma unidade de controle. Essas peças, elas são combinadas, né? Com diferentes partes para formar soluções tecnológicas. Então, quando a gente combina isso com um motor a combustão, ele é um carro híbrido, né? No caso do Brasil, o híbrido Flex. Quando a gente combina essas mesmas três peças com um plug de recarga e também o motor a combustão, é o veículo Plug-in. Depois a gente tem o veículo elétrico, onde você remove a parte do combustão até chegar no veículo célula combustível, que ele tem uma célula e tem os tanques de hidrogênio, que é o caso do Mirai. Então, agora eu vou começar a falar um pouco da ideia da Toyota em relação ao hidrogênio. Só ressaltando um pouco antes que fica claro para nós, para a Toyota hoje, que uma solução importante, solução que mais se adequa hoje ao Brasil, é o híbrido Flex, devido a sua característica de ser uma tecnologia mais acessível, mais prática. Hoje você não precisa... Todas as outras tecnologias, a partir do plugin, você muda o seu jeito de... Você muda alguma coisa na sua rotina. Ou você precisa carregar esse carro em uma tomada, ou até mesmo carregar esse carro em um posto de hidrogênio. Então, são tecnologias que requerem uma mudança na nossa rotina, então acabam não sendo tão práticas. E também tem o tema de sustentabilidade. O etanol é muito importante no Brasil, é uma ferramenta de descarbonização muito importante. Então, você aliar esses três esquisitos, praticidade, acessível e sustentabilidade, a gente entende que o híbrido Flex é uma solução adequada para o Brasil. Mas a gente também tem a ideia de terrestre tecnológico e trabalhar com hidrogênio. Então, aqui um pouquinho da história do hidrogênio dentro da Toyota. Começou lá em 92, vocês veem que é bem próximo lá onde a gente lançou o Priso. Então, são tecnologias que estão sendo desenvolvidas há muito tempo na Toyota. Teve o lançamento do Mirai, teve aplicação em ônibus, em empilhadeiras, e também protótipos de uso, outros tipos de uso para o hidrogênio, até mesmo na queima do hidrogênio. Aqui um pouquinho do Mirai. A gente tem uma unidade do Mirai em Sorocaba. Então, quer o que puder, pode ir lá conhecer o carro um pouco melhor. Basicamente, ele é um carro que não emite, tem zero emissões, tem uma autonomia alta, 650 quilômetros. O carregamento dele é rápido, já tem mais de 20 mil unidades vendidas no mundo. E ele é composto desses componentes. Tem a célula, tem o dado de controle, e a bateria, aqueles três que eu comentei com você. Os tanques, que aqui na figura tem dois, mas são três tanques montados. E um motor elétrico. Então, o carro, na verdade, é um veículo elétrico. Além disso, a Toyota trabalha com a mesma tecnologia que a gente desenvolveu para o carro. A Toyota criou kits. Esses kits são compostos de toda a parte da célula e dos controles. São montados em caixas e a gente também tem tanques, que podem ser de variados tamanhos. Então, você pode aplicar em várias soluções tecnológicas. E com isso, a gente consegue expandir o uso do hidrogênio, o uso das tecnologias. Não só na mobilidade, mas também consegue fazer uso industrial, uso em casa e por aí vai. Até atingir a sociedade e contribuir com a sociedade. Aqui alguns exemplos para vocês verem. Então, a gente tem a própria utilização do carro, frotas de mirais sendo usados no mundo. A gente tem aplicações em ônibus, tem aplicação em navio, em barcos. Tem fornecimento de energia, os geradores de diesel, a base de hidrogênio e até caminhões, logística. Então, é um uso bem variado para a gente incentivar o uso da tecnologia. E aí termino falando desse projeto, que a gente está junto com o ECGI. A gente tem o prazer de receber a professora Sônia para explicar para nós. Aqui acho que eu não vou perder muito tempo falando, mas explicando o projeto. Mas dizer que são várias empresas e a gente está muito feliz de poder participar desse projeto de descarbonização. Bom, é isso. Espero que eu não tenha perdido muito tempo de vocês. Professora, obrigado. Isabela, obrigado. Qualquer dúvida, depois a gente pode conversar um pouco mais. Obrigada, viu, Noronho, por topar estar aí participando hoje com a gente. Obrigadão. Uma ótima aula. Agora, vou chamar a professora Suani. Para ela ficar à vontade para começar a palestra. Tá bom? Eu estou só esperando o meu ajudante aqui colocar a minha apresentação na tela. Porque se eu fizer sozinha, eu sou capaz de fazer alguma bobagem. Explodir tudo aqui. Aí não vai dar certo. Aê, deu certo. Então, tá bom. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim. Sim. Então, tá bom. Ok. Então, eu sou a Sônia Coelho. Eu agora sou sênior professor aqui na USP, né? Porque a gente fica velho, 75 anos, a gente é aposentado compulsoriamente. Então, continua trabalhando, mas troca de nome, né? E nessa apresentação eu quero agradecer particularmente os meus pós-doutorandos que estão aí citados no título. A Marilinha, a Andréia, que está aqui comigo. O Betoza e o Danilo. Porque são eles que fizeram não só as informações, mas também os slides bonitinhos que vocês estão vendo aí. Que eu nunca teria condição de fazer bonitinho assim. Então, eu... Como já foi dito, eu vou falar basicamente do projeto de reforma de etanol para hidrogênio. Mas eu vou me permitir fazer um pouco de contextualização no início, né? Vocês sabem que o professor adora falar. Então, eu vou fazer uma contextualização no início, explicando um pouquinho para quem não é do setor, né? O que é o setor de biocombustíveis no Brasil e quais são as nossas perspectivas importantes, né? E justamente por isso que essa planta de reforma de etanol é importante para o Brasil e para o mundo, né? Como aqui no Brasil todo mundo já conhece, nós temos o programa do álcool desde a década de 70, né? O programa do álcool, na verdade, foi criado... Naquela época, ninguém falava em mudança climática, nem meio ambiente, essas coisas eram assim, conversa de professor Fardal na USP, enfim, né? O problema maior era que a gente teve crise no Oriente Médio, que já naquela época existia, os custos do petróleo subiram tremendamente, o governo importava muito o petróleo que era usado no Brasil e a gente, então, precisou achar um substituto e esse substituto, então, foi o etanol da cana-de-açúcar. Então, no gráfico, vocês podem ver que hoje em dia, né? A gente ainda tem o consumo de gasolina, né? Mas a gente tem um consumo grande de etanol hidratado, que é distribuído nas bombas, né? Como etanol, e a gente tem um etanol que a gente chama de etanol anidro, sem água nenhuma, que é misturado na gasolina, o que quer dizer que toda a gasolina que a gente tem aqui no Brasil, ela tem 27% de etanol anidro misturado, né? Então, nessas condições, o Brasil é o segundo maior produtor de etanol no mundo, né? O Brasil produz quase 30 bilhões de litros de etanol, atrás apenas dos Estados Unidos, tanto etanol 1G como etanol 2G, né? Mas, além do etanol, o setor produz também açúcar, 42 milhões de toneladas de açúcar, né? Ele é um dos maiores produtores mundiais, o primeiro maior exportador, né? E, então, é uma produção importante. E, por último, mas não menos importante, a gente ainda tem a geração de eletricidade a partir do bagaço de cana, que é um resíduo do processo, que gera toda a energia que a planta precisa e ainda tem um excedente que é vendido para a rede. Hoje em dia, esse excedente que vai para a rede é em torno de uns 7, 8% de toda a oferta de eletricidade no país, né? E tudo isso é feito usando apenas 1% da área do Brasil, né? Mais ou menos. O Brasil tem 850 milhões de hectares e a gente usa 9,5 milhões de hectares com cana. E, do lado direito, aqui na quadradinha amarela, a gente tem a novidade que é o etanol de milho. A gente tem, do lado direito aqui, o quadradinho amarela, a novidade que a gente tem no Brasil, que também é a produção de etanol de milho, né? Mas o nosso etanol de milho tem algumas vantagens em relação ao etanol de milho americano. Primeiro, porque a gente não usa combustível fóssil nas caldeiras, como eles usam lá, gás natural, até mesmo carvão. A gente usa cavaco de madeira, que é o biocombustível, né? E também a gente não usa uma terra adicional. Na verdade, esse milho, ele é plantado na entre safra da soja, né? Quando a terra precisa descansar da cultura de soja, eles plantam milho. Então, esse milho é plantado naquela área que depois vai ser plantada novamente com soja, né? Essa opção vem crescendo bastante, né? E cada vez mais a gente vai vendo essas oportunidades, tá? Com isso, então, começando a falar um pouquinho sobre a questão de carbono e de emissões, né? A gasolina, no Brasil, ela tem uma emissão, em média, de 87 gramas de CO2 por megajoule, quer dizer, por unidade de energia, de conteúdo na gasolina, e o etanol numa faixa de 26 a 28, né? Por que que nesse etanol eu ainda tenho esse 26 a 28 e não é zero, apesar dele ser um combustível renovado? Porque eu tenho ainda o uso de fertilizantes na agricultura, que são ainda de origem fóssil, e a gente tem o diesel, que é usado nos equipamentos, nas colheitadeiras e no transporte, né? Temos perspectivas para alteração desses usos? Temos, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, né? Do lado direito, nesse quadradinho verde, a gente vê, então, o que está acontecendo para a redução cada vez mais dessa pegada de carbono do etanol, né? Nós estamos em muitas usinas já produzindo biogás e biometano dos resíduos, né? Nós temos em São Paulo uma planta na Bonfim de 20 megawatts de eletricidade, vendendo para a rede. A gente tem na Cocal uma planta que produz biogás e biometano, e esse biometano é transportado num gasoduto dedicado, construído pela Gás Brasiliana. A gente tem também, cada vez mais, uma produção importante de etanol de segunda geração, que é produzida a partir do bagaço, e é, então, ainda mais renovável, né? A principal produtora é a Raizen, ela tem uma planta na Costa Pinto já em operação há bastante tempo, e agora estão construindo uma segunda na Bonfim e tem mais outras em construção. E os dois tópicos principais que nós vamos abordar aqui, a questão da captura de carbono, porque é um fator bastante importante se nós queremos diminuir as emissões de carbono, e o uso do hidrogênio através das suas diferentes rotas, como já foi comentado antes. Então, aqui, só para ilustrar, a planta da Raizen da Bonfim, que, do lado esquerdo, que está vendendo 20 megawatts de eletricidade para a rede, e aqui, do lado direito, a menção da planta junto com a Gás Brasiliano, com um gasoduto para biometano, dedicado a biometano, de 68 quilômetros, que vai da usina até o município para ser usado nos ônibus. Falando de segunda geração rapidamente, então, a Raizen é a nossa grande produtora de etanol 2G, com resultados bastante expressivos, e agora, além da Costa Pinto, a gente tem em construção, aí nessa foto, é a construção da planta de etanol 2G na usina Bonfim. Aquela mesmo que já tem a planta de biogás, agora vai ter uma planta de etanol 2G que está em construção. Muito bem. As perspectivas são, então, importantes, porque, justamente, quando eu junto o etanol 1G com o etanol 2G, eu tenho um aumento na produção de etanol por hectare de quase 30%. E, do lado direito, aqui nesse gráfico, vocês veem as perspectivas de crescimento desse etanol, tanto o 2G como o 1G. também, falando em crédito de carbono rapidamente, nós temos aqui no Brasil, recentemente lançado, em 2020, o programa de crédito de carbono, RenovaBio, que é um programa de crédito de carbono negociado na Bolsa. As usinas de etanol fazem os seus cálculos, devidamente auditados, de quanto é a sua pegada de carbono e isso é comparado com a pegada de carbono da gasolina, aqueles 87%. Então, essa diferença são os créditos que são, então, comercializados. Aqui vocês veem, nesse primeiro gráfico, algumas ideias de preço, que ainda não são muito interessantes. a gente gostaria de que esses valores fossem um pouco maiores para ser mais incentivo para as usinas, mas, enfim, vocês veem que, em março de 2023, a gente estava numa faixa de 20 a 30 dólares por tonelada de CO2 equivalente, o que ainda é relativamente pequeno para incentivar uma produção maior. E, do lado direito, a gente tem as metas do RenovaBio. As metas estão crescentes, que são definidas pelo Conselho Nacional de Política Energética, e, então, a gente percebe que eu tenho metas cada vez maiores. Essas metas têm que ser atendidas pelas distribuidoras de gasolina e de combustíveis fósseis, e é justamente por isso que elas compram os créditos de carbono das usinas. E é importante a gente, então, lembrar e entender, isso já foi falado, mas é bom a gente entender, que quando eu estou falando de biocombustível, eu tenho justamente o ciclo de carbono, que é um ciclo praticamente nulo. Por quê? Porque quando a planta está crescendo, pode ser uma árvore, pode ser um milho, pode ser a cana, eu preciso tirar CO2 da atmosfera no processo de fotossíntese, senão a planta não cresce, faz parte do processo de crescimento. Então, quando essa biomassa vem para ser usada na indústria e depois é usada para produzir um combustível, seja ele líquido, gasoso, ou até mesmo hidrogênio, todo esse CO2 que é emitido nesse processo, na verdade, ele é fechado nesse ciclo do CO2 absorvido na fotossíntese. Por que que, então, esse balanço não é zero, como a gente falou antes? Porque eu tenho fertilizantes que são de origem fóssil e tenho ainda o uso de diesel na agricultura, que também é um fóssil. Por isso que a gente não tem uma pegada de carbono nulo. Mas nós podemos melhorar isso como eu posso capturar esse CO2 no processo de produção, na fermentação e em outros processos, e esse CO2 pode ser usado para diferentes usos ou estocado em sítios geológicos. com isso, os biocombustíveis que eu produzi, em particular o hidrogênio, que nós vamos falar, ele pode ter uma pegada de carbono até mesmo negativa, como nós vamos ver. Para que isso não pareça que é assim, sonho de uma noite de verão, a gente já tem, aqui no Brasil, a planta da FES Bioenergy, no Mato Grosso, é o primeiro projeto desse tipo aqui na América do Sul, que capturando o CO2 no processo de fermentação, está estocando esse CO2 no sítio geológico. E esse CO2 que a gente quer capturar para estocar ou para usar em diferentes outros usos, ele pode vir de diferentes partes do processo. Ele pode vir da fermentação, que é quando eu produzo o etanol, é o mais fácil da gente capturar, é o que a gente em inglês de low-hanging fruit, as frutas mais fáceis de pegar, ele já é um CO2 limpo e fácil de ser capturado. Eu tenho uma quantidade grande, mas mais difícil de limpar e capturar, que é o CO2 que tem nos gases da caldeira. Eu tenho o CO2 do biogás quando ele é queimado para geração de eletricidade. E eu tenho o CO2, se eu pegar esse biogás e transformar ele em biometano, eu retiro também o CO2. Então, eu tenho quatro processos importantes dentro de uma usina, onde eu posso capturar o CO2 e estocar de alguma forma esse CO2, melhorando muito o balanço de carbono. A gente tem esse trabalho que está sendo desenvolvido por uma das minhas pós-doutorandas, a Mariline Santos, e logo em breve nós vamos ter esses resultados para as usinas do estado de São Paulo. E por que isso é importante? Porque justamente, se a gente olhar onde estão as usinas, que são esses pontinhos amarelos aqui nessa figura, do meio, eles estão exatamente em cima dessas áreas verdes que são os sítios geológicos potencialmente a serem usados para estocar o CO2. E isso é o que a gente vai estar fazendo. Nós vamos cruzar esses mapas, o mapa do CO2 absorvido potencialmente das usinas, o mapa dos sítios geológicos onde a gente pode estocar esse CO2 e vamos ver como é que a gente pode ter os resultados interessantes. E aí, passando da captura e estocagem de carbono para o hidrogênio, porque as coisas estão todas no fundo interligadas, é importante a gente comentar que o hidrogênio já é produzido há muito tempo, mas sempre de combustíveis fósseis, derivados de petróleo, carvão. E a gente tem até um pouco de hidrogênio que é encontrado na natureza, chamado hidrogênio branco, apesar de que em pouca quantidade. Mas, recentemente, por questões justamente de redução das emissões e se preocupando em usar fontes renováveis, cada vez mais no mundo se fala no hidrogênio usando eletricidade de fontes renováveis, eólica e solar, através do processo chamado de eletrólise da água, onde então a gente quebra a molécula de água com a eletricidade e libera o hidrogênio. Mas, aqui, nós estamos olhando a outra opção, esse terceiro quadradinho aqui, que é o hidrogênio a partir da biomassa. Sendo o Brasil um grande produtor de biocombustíveis e de biomassa, se a gente pensar em usar esse hidrogênio da biomassa, isso acaba sendo uma opção interessante, que é o que nós vamos estar discutindo aqui. Sempre lembrando que, quando eu estou trabalhando com esse hidrogênio produzido a partir da biomassa, eu posso pegar todo aquele carbono que é liberado no processo, apesar dele já ser um biogênico e que ele vai ser absorvido na fotossíntese, eu posso também capturar esse CO2 e estocar. E por que hidrogênio no Brasil é importante? Foi falado antes muito a questão de mobilidade, diferentes usos, mas a gente tem um uso que, às vezes, é esquecido. O hidrogênio é importante no Brasil porque o Brasil tem uma enorme dependência na importação de fertilizantes. Não é à toa que o Brasil está sempre querendo, está vivendo de bem com países produtores fertilizantes como a Rússia, apesar dos problemas geopolíticos, porque ele é um grande importador. 80% dos fertilizantes que nós temos no Brasil, eles são importados. E eles correspondem a mais ou menos 30% do custo de produção das maiores culturas, principalmente no estado do Mato Grosso. Então, é uma opção importante a gente produzir esse fertilizante no Brasil. Isso já está começando a acontecer? Já. A gente tem uma fábrica de fertilizantes, a Yara Fertilizantes, para quem a gente já fez alguns estudos de potencial, e agora eles estão comprando biometano da raíza para produzir fertilizantes que eles vão vender como fertilizantes verdes. não mais de origem fóssil, como os que são importados, mas de origem verde. E também, além de usar em veículos leves, como a gente vai estar falando mais adiante, já foi falado também aqui pela Toyota, eu posso usar esse hidrogênio em veículos pesados, substituindo o diesel. sempre lembrando que quando eu estou usando hidrogênio, eu estou usando uma célula combustível, e quando eu estou usando uma célula combustível, eu tenho uma eficiência muito maior do que no motor de combustão, porque eu não tenho aqueles benditos limites da segunda lei da termodinâmica. Então, eu tenho rendimentos muito maiores. Então, o que a gente tem de possibilidade de aproveitamento no setor é fazer a reforma do etanol, ou etanol 1G, ou etanol 2G, produzindo hidrogênio, e ainda mais eu posso juntar esse hidrogênio com a captura do CO2 do processo. Eu posso usar aquela eletricidade excedente a partir do bagaço, se eu não quiser vender para a rede, eu posso usar também para fazer eletrólise e produzir hidrogênio, também posso juntar com a captura do CO2 da combustão. E posso fazer a reforma do biogás, produzindo também o hidrogênio, que eu posso também juntar com a captura e a estocagem de carbono. O Brasil tem um potencial enorme, vários... Acho que não rodou a minha... Agora foi. O Brasil tem um potencial enorme de diferentes tipos de biomassa. Aqui nós estamos... Desculpa. Foi? Acho que não. Assim. Tá. Então, vocês têm aí o mapa. A gente tem diferentes tipos de biomassa no Brasil. Aqui nós estamos trabalhando basicamente com o setor sucrocoleiro, mas no segundo momento a gente vai estar olhando os outros tipos de biomassa também. E aí, chegando, finalmente, a planta daqui da USP. Então, é uma planta de reforma de etanol para produzir hidrogênio. Esse etanol hidratado, ele será fornecido pela Raizen. Ele vem para São Paulo, aqui na planta. Ele vai ser alimentado no reformador de etanol. Vai ser produzido hidrogênio. E esse hidrogênio vai ser usado para testes em ônibus, que vão rodar aqui no campus e no próprio Mirai, que a Toyota cedeu. No primeiro momento, nós temos duas unidades-pilotos de 5 quilos por hora de hidrogênio, mais ou menos 38 litros de etanol por hora em cada uma. A ideia é escalar isso para um tamanho maior. Mas, no primeiro momento, a ideia é essa. O investimento de 10 milhões de dólares da Shell foi anunciado em agosto do ano passado. Tivemos até a presença do governador aqui. E a ideia é que o startup dessa planta venha a acontecer no segundo semestre desse ano. Então, aqui a gente tem o processo de reforma, desde o etanol sendo alimentado, o processo de reforma, o compressor e a alimentação nos ônibus. Nós fizemos algumas contas preliminares, muito preliminares, e a gente estima que a gente pode ter, se a gente aproveitar todas as opções que a gente tem no setor sucrocoleiro, um potencial de produção de hidrogênio de quase 7 milhões de toneladas por ano, o que é um número bastante expressivo. Qual é o problema que a gente ainda tem? Os custos. Essa fotinho que tem aqui do lado foi tirada de um posto de abastecimento na Califórnia. Foi até um dono de um Mirai, que foi lá abastecer o Mirai, pagou 36 dólares por quilo de hidrogênio, o que é um valor extremamente alto, o que significa que, além da gente saber produzir hidrogênio, nós temos que fazer com que esse hidrogênio tenha um custo competitivo para que a gente atraia os consumidores. Esse outro estudo é interessante, é um estudo feito pela WWF Brasil, pela McKinsey, comparando as principais rotas que a gente tem para a produção de hidrogênio. Quais são elas? Eletrólise usando energia solar, eletrólise usando energia eólica e reforma de etanol. Do lado esquerdo, nós temos os custos. Vejam que a reforma de etanol está em segundo lugar com o custo abaixo da eletrólise usando energia fotovoltaica. E, pelo estudo, o mais barato, a eletrólise usando energia eólica. Do lado direito, a gente tem as emissões em quilos de CO2 equivalentes por quilo de hidrogênio. Também, as maiores emissões vêm da planta de eletrólise com energia solar e, em segundo lugar, a reforma de etanol e as menores com energia eólica. Aqui, vale a pena um comentário que é um pouco técnico, mas eu acho que vale a pena a gente tentar explicar, que é o seguinte, essas emissões da planta de solar e de eólica, elas não têm como serem reduzidas, porque elas são emissões que estão embutidas nos equipamentos e na infraestrutura que eu estou usando. Em compensação, quando eu estou trabalhando com a energia do biocombustível e fazendo a reforma do etanol, eu tenho como capturar o CO2 do processo e diminuir ainda mais essas emissões. Então, a gente fez um pequeno estudo preliminar, pensando como é que ficaria a pegada de carbono desse hidrogênio se, junto com toda a cadeia de produção de etanol e hidrogênio, a gente associasse os processos de captura e estocagem de carbono. Então, atualmente, a gente tem uma pegada de em torno de 4 quilos de CO2 por quilo de hidrogênio a partir do etanol, que tem uma pegada de 28 gramas de CO2 por megajoule, mas se nós fizermos umas continhas teóricas ainda, porque a planta não está funcionando, então a gente está trabalhando só com números teóricos. Então, se eu olhar quanto de CO2 eu posso capturar da fermentação, se eu olhar quanto de CO2 eu posso capturar da combustão do bagaço, se eu olhar quanto de CO2 eu posso capturar da reforma de hidrogênio, porque a reforma do etanol para o hidrogênio também emite CO2. Então, eu tenho possibilidades de capturar esse CO2. é sempre importante lembrar novamente que esse CO2 é um CO2 biogênico. Se eu não capturar ele vai para a atmosfera e vai ser reabsorvido quando a cana está crescendo. Então, por maior razão, se eu conseguir capturar esse CO2 eu consigo ter resultados bastante importantes. Então, eu consigo ter uma captura de 5 quilos de CO2 por quilo de hidrogênio só correspondente à fermentação, mais 16 correspondente à combustão do bagaço, mais 7 capturado na reforma de etanol e a gente pode chegar em quase menos 30, ou seja, uma pegada negativa de quase 30 quilos de CO2 por quilo de hidrogênio. o que quer dizer então que aquele hidrogênio que tem uma pegada entre 4 e 7 quilos de CO2 por quilo de hidrogênio ele pode chegar a uma pegada negativa de menos 25. É claro, novamente, esses números são números teóricos que nós estamos calculando porque a gente ainda não tem a planta de reforma, então a gente vai precisar fazer levantamentos de campo para conferir esses dados e ter números mais reais. Ainda nessa linha é sempre importante a gente lembrar que além de produzir os fertilizantes, além de ser usado esse hidrogênio em mobilidade, eu posso também usar esse hidrogênio para a produção de combustíveis sustentáveis de aviação. O setor de aviação é um dos setores mais difíceis de descarbonizar porque as opções que a gente tem são muito poucas e são basicamente biocombustíveis. Então, nós estamos agora desenvolvendo um projeto aqui com os pesquisadores, a Andrea e o Beethoven, que nós estamos mapeando essa produção de hidrogênio e vendo como é que nós podemos, a partir desse hidrogênio, produzir os combustíveis sustentáveis de aviação. E, por último, quase acabando, por último, mas não menos importante, algumas questões de sustentabilidade que é sempre importante a gente lembrar, porque, infelizmente, principalmente em outros países, a gente ainda tem uma controvérsia grande e algum mal entendimento a respeito dos biocombustíveis. A gente costuma dizer para as diferentes audiências e para os nossos alunos que os biocombustíveis, eles não têm que ser mal ou bom, não é uma questão de religião. Ele pode ser bom ou pode ser mal, dependendo de como ele é produzido. E é justamente o que a gente consegue fazer aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, nós temos a nossa cana-de-açúcar, praticamente toda ela colhida de forma mecanizada, não mais com queima de cana, que tinha uma emissão de poluentes enorme. A gente já comentou que a questão de uso da terra é bastante reduzida, a cana é em torno de 1,1,2% da área total do Brasil. Uma outra questão que também, muitas vezes, é levantada é a questão de uso da água. A cana-de-açúcar no Brasil, ela não tem irrigação, toda ela é produzida com água de chuva e mesmo o consumo de água na indústria vem sendo reduzida bastante nos últimos 20 anos, de 5 para menos de 1 metro cúbico por tonelada de cana. uma outra questão importante é que justamente como nós estávamos mencionando a questão das vantagens na questão do balanço de carbono, o Brasil agora vem tendo produtores de etanol sendo certificados no programa Corsia, que é o programa de aviação, o que significa que eles são candidatos a produzir etanol para ser transformado em combustíveis sustentáveis de aviação, o Sustainable Aviation Forum. Atualmente, a gente tem a Raizen, a BP Burge e a FS já classificadas. E um dos últimos, eu gosto muito desse gráfico, ele aparentemente é um gráfico meio complicado, mas eu vou só chamar a atenção para algumas coisas importantes. Primeira coisa é que ele é um gráfico que está contando para nós, apesar por todos os métodos científicos de análise de ciclo de vida, qual é a emissão de carbono na rota completa do processo, desde o poço até a roda. Emissões em gramas de CO2 por quilômetro rodado, o que significa que ele leva em conta inclusive a eficiência do motor quando está rodando. Então, vamos ver se esse meu pontinho vai lá onde eu quero, então, a gente começa aqui com esse maior de todos que é a gasolina nos outros países que não tem álcool misturado na gasolina que é a que tem a maior emissão, 166 gramas de CO2 para quilômetros rodados. Mesmo a gente pensando em motores de combustão mais eficientes, eu caio para 135. Os híbridos, a gasolina, 144. No futuro, se prevê mais eficientes, híbridos à gasolina com 104. Esse primeiro roxinho aqui é os veículos elétricos na União Europeia. Por quê? Porque a União Europeia é a matriz elétrica, é basicamente de combustíveis fósseis, com uma participação ainda grande de carvão. Então, vocês percebem que eu tenho 139 no veículo elétrico, que, claro, é menor do que os 166 do veículo a gasolina de lá, mas é muito maior do que todas as outras opções que a gente vai estar olhando aqui. Mesmo esse elétrico, quando eu penso em situações mais eficientes, ele cai para 82. No Brasil, nós temos um veículo de combustão a gasolina com 27% de etanol, com 129, menor até do que o veículo elétrico da União Europeia. E aí, a gente vai diminuindo para o veículo a gasolina com etanol mais eficiente, aqui o veículo flex a etanol, aqui um veículo flex a etanol em 2030, aqui com 23% o híbrido a etanol, 14% o híbrido a etanol em 2030, os elétricos se forem só com renováveis, 13% ou 10%, e o nosso célula combustível com 11 gramas de CO2 por quilômetro rodado. Isso significa que, claro, provavelmente a gente vai ter, segundo os especialistas, a própria Alfávia e a agência de engenharia automotiva, enfim, nós vamos ter diferentes veículos compondo a nossa frota, mas, muito provavelmente, nós não vamos precisar de tantos veículos apenas com bateria, porque a gente tem o impacto da bateria e a gente tem a vantagem do híbrido flex e da célula combustível, sem contar que a bateria tem o problema do impacto na mineração para eu ter o lítio para fazer a bateria e depois eu tenho que cuidar do descarte dessa bateria. E os meus dois últimos slides, eu sempre digo para os meus alunos, digo, olha, eu não sou sócia da Toyota, não sou dona da Toyota, mas eu acho que é importante a gente mostrar o que está acontecendo e esse é um slide que eu mostro sempre nas minhas apresentações, que foi justamente o lançamento do Toyota Corolla, o primeiro flex híbrido no Brasil e com perspectiva de outros veículos também, como já foi mencionado aqui. E, claro, a nossa estrela do momento, o Mirai, que está aqui na UTI, acabou de ser cedido pela Toyota e que vai ser testado também com o hidrogênio da planta de etanol. então, essa é a minha turminha que trabalha comigo, eu sempre brinco que tem que ter a turma que carrega o piano, esses são os que carregam o piano no nosso grupo de pesquisa. Muito obrigada a vocês e estou à disposição. Professora, muito, muito obrigada. eu estou vendo que tem algumas dúvidas aqui no chat, então, o Ares pediu para perguntar o que é um sítio geológico para estoque de carbono? Então, um sítio geológico, em geral, eu não sou geóloga, tá? Então, a minha explicação é uma explicação de leiga, tá? O entendido é o professor Colombo que é o nosso colega geólogo, mas o sítio geológico, ele pode ser, por exemplo, um campo onde antigamente eu tinha petróleo e eu acabei de extrair o petróleo e aquele campo tem uma área vazia, tá? Ou eu tenho lençóis, como a gente tem a bacia do Paraná, aqui no estado de São Paulo, que é onde eles estão olhando que também a gente pode estocar, né? Mas é sempre importante também a gente lembrar que se eu não quiser estocar, eu posso usar esse hidrogênio junto com esse CO2 para produzir outras coisas, né? Nós temos colegas aqui no RCGI que juntando hidrogênio com CO está produzindo metanol, né? E claro que a partir do metanol se pode produzir combustíveis de aviação e tudo mais, né? No Paraná também tem um projeto interessante que tem uma usina copicana que ela vende o CO2 dela, aquela captura da fermentação para uma indústria química, a HALDE. E essa indústria química produz bicarbonato de sódio que ela vende com o PLUS como o bicarbonato de sódio verde, né? Então, tudo isso para dizer que eu posso estocar em sítios geológicos ou em campos de petróleo já que não tem petróleo? Sim, mas eu posso também usar para fazer outros produtos e dessa forma também garantir que esse CO2 não vá para a atmosfera, né? Sempre lembrando que esse CO2 que nós estamos pensando em capturar já é um CO2 biogênico, já é um CO2 que vai ser absorvido na cana e que então se eu além de tudo estou retirando, eu vou fazer então uma pegada negativa. Não sei se eu falei demais, respondi ou não, mas enfim. Ótimo, obrigado professora. Se eu puder também acrescentar uma coisa, né professor Sonei, nesse detalhe, o estoque de, então a captura do carbono, como a gente viu é na parte do hidrogênio com altos números negativos, mas no próprio etanol, né? Vai reduzir a pegada de carbono no etanol que é muito importante, como a professora Sonei mesmo comentou, o nosso híbrido flex aí, ele tem uma emissão de CO2 similar a um veículo elétrico, né? Então a gente já tem uma solução muito importante para a descarbonização. Se a gente reduzir mais ainda, esse número vai ficar menor, quer dizer, vai ser melhor que um elétrico, por exemplo. Então é muito interessante essa... Aquele gráfico que eu mostrei não tem déficit, aquele gráfico é só do poço à roda e do carbono. Você imagina se a gente fizer a captura a gente vai conseguir números melhores ainda, né? Legal. Isso mesmo, obrigado. Aqui tem outra pergunta no chat e em 2025 a gente vai ter a COP30 no Pará e esses temas de hidrogênio, de etanol, IBEC, eles poderão ser tópicos de comunicação, né? Existe algum plano de exposição para este evento? Olha, eu espero que tenha, né? Um comentário de professor de universidade que não trabalha no governo. Então eu posso, eu costumo fazer esse preângulo para dizer que eu posso falar a minha opinião, né? Mas eu já comecei inclusive isso que eu vou falar aqui com o colega do Itamaraty. A minha impressão e eu quero muito estar errada é que essa COP que vai ser lá no Pará ela vai acabar tendo como foco único e principal a questão da Amazônia e de desmatamento. Ela vai estar lá no Pará, então todo mundo só vai querer falar disso. Então a gente tem que fazer um esforço muito grande para que todos esses outros pontos que são importantes e que são pontos muito positivos para o país apareçam lá, né? E isso que eu estou contando aqui eu já conversei também com meus colegas do Itamaraty com quem eu tenho a honra de compartilhar opiniões, né? Porque certamente principalmente os países desenvolvidos eles vão chegar nessa COP com tudo para focar em desmatamento da Amazônia e o que o Brasil está fazendo para diminuir o desmatamento e como é isso e como vai é lá na Amazônia então, né? Então acho que a gente vai ter de fato como a Isabela falou que fazer um esforço grande para que todos esses outros pontos que são muito importantes e essas experiências que a gente tem apareçam lá, né? Ou em site eventos sempre nas COP que eu quando passava tive em Dubai sempre tem site eventos tem site eventos também na delegação brasileira claro, a gente espera que essa seja um pouco melhor porque vocês sabem a de Dubai além de ter sido num país produtor de petróleo o Emirado que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo o CEO da conferência era o CEO da companhia petrolífera do Emirado é um pouco a gente botar a raposa tomando conta das galinhas claro que a gente não conseguiu passar quase nada não vou dizer que a culpa foi só dele mas claro que a gente tinha um ambiente mais difícil sendo aqui no Brasil e sendo o Brasil um país importante nessa questão de biocombustíveis e com toda essa experiência eu acho que a gente tem tudo para conseguir mostrar a nossa experiência e também conseguir resultados melhores do que o que a gente conseguiu em Dubai né perfeito professora é mais algumas perguntinhas aqui no chat é aquele último gráfico uma pergunta do Renato né aquele último gráfico mostra que o híbrido etanol 2030 é mais eficiente que o híbrido etanol de 2017 é qual seria o motivo deixa eu ver minha cola aqui do gráfico porque senão não vou lembrar peraí ele não sei ele é capaz de não aparecer aí mas enfim aqui é ele não vai aparecer aí mas pode falar qual é a pergunta é nesse gráfico né mostra que o híbrido etanol 2030 é mais eficiente que o híbrido de 2017 aí qual seria o motivo disso é porque em 2017 você sempre tem um motor que está menos eficiente quando você está falando em 2030 você está falando em motores mais eficientes né mas você veja que o híbrido quando você pega o flexo etanol desculpa quando você pega o híbrido etanol em 2017 e você passa para o híbrido etanol em 2030 e aí você compara 2030 com 2030 você tem o flexo etanol 20 o híbrido etanol 14 né então você você comparar tudo no mesmo ano porque a diferença entre sempre 2017 e 2030 é o aumento de eficiência nos veículos né então você tem que comparar o flexo etanol de 2030 que deu 20 com o híbrido etanol de 2030 que deu 14 né bacana senão você está misturando laranja com banana né fica só maçalada de fruta que é muito bom mas é meio atrapalhado do ponto de vista científico entendi obrigado professora aí eu vou fechar as dúvidas aqui com a última dúvida do Maurício foi comentado durante a explicação da tecnologia de hidrogênio a pegada de carbono negativa como seria isso então é aquilo que eu estava explicando normalmente todo o CO2 que é emitido no processo que é o CO2 biogênico ele já é absorvido no crescimento da cansa né então eu já tenho um balanço de carbono praticamente nulo né se eu além disso eu conseguir pegar esse CO2 em vez dele ir para a atmosfera e eu capturar esse CO2 né o CO2 da fermentação o CO2 da queima do bagaço o CO2 da reforma do etanol né eu vou ter um balanço que foram as primeiras contas que a gente fez ainda mais negativas muito obrigada professora bom pessoal eu vou finalizar aqui pedir para todo mundo quem puder né abrir as câmeras aí para a gente fazer um um registro uma foto bem bonita ah vamos lá tirar uma foto todo mundo quem quiser ir tirando print mandando aqui no chat muito obrigado a vocês pela atenção espero ter correspondido a expectativa e ter conseguido responder as dúvidas e eu deixei sair no último slide tem o meu e-mail e a Isabela também tem o meu e-mail e se tiver mais alguma dúvida vocês fiquem à vontade de me mandar no e-mail que eu tento responder ou que eu não souber eu vou atrás de quem sabe para responder né como eu disse essa parte toda de geologia não é minha área né o pouco que eu sei eu aprendi com o meu colega professor Colombo então se forem perguntas mais nessa área de geologia eu faço para o Colombo mas a gente procura responder todas sempre muito legal professora Sonine só Isabela só para comentar a gente também muito feliz de poder participar do projeto junto com vocês e aprender né a gente está aprendendo cada dia mais então e eu gostei muito dos slides aí do Corolla muito bom muito obrigado quando eu mostro esses slides e até por isso a minha apresentação é em inglês porque eu uso isso muito no exterior eu sempre digo olha eu não sou dona da Toyota eu não sou acionista da Toyota eu não trabalho na Toyota é só a informação científica de uma professora de universidade muito bom professora eu queria muito muito agradecer você também por ter aceitado o nosso convite por ter contado aí um pouco mais pra gente como que está funcionando né toda essa questão da tecnologia dá esperança também pra gente que uma hora a gente vai conseguir negativar as emissões de carbono a gente vai conseguir diminuir os efeitos do aquecimento global então queria te agradecer de coração mesmo agradecer ao Noronha que também fez essa ponte aí entre a gente tá bom brigadão obrigada muito obrigada obrigado gente eu que agradeço e mandem um abraço pro Roberto né Roberto o Roberto foi meu aluno na graduação ele sempre fala ele sempre fala então mandem um abraço pro Roberto meu ex-aluno pode deixar pode deixar muito obrigada pessoal tchau tchau bom dia pra vocês bom final de semana obrigada parabéns tchau 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 tchau